DJ Cruzeiro, o mais brabo da zona sul, caralho Ei, são DJ STDZ, o teu da concorrência, caralho Enquanto uma tá mamando, a outra quer sentar por cima Desce na piroca, desce na piroca DJ Cruzeiro, o mais brabo da zona sul, caralho Ei, são DJ STDZ, o teu da concorrência, caralho Enquanto uma tá mamando, a outra quer sentar por cima Desce na piroca, desce na piroca Desce na piroca